A gente tem percebido que o calor aumentou demais no país e dá esses tempos malucos, né? Mas a pele também tem sentido muito, principalmente o rosto. Eu vejo que as pessoas têm sentido demais, sempre aparecendo uma manchinha aqui, outra ali. Isso tem a ver com o clima ou tem outros fatores? É, as variações climáticas, elas mudam muito as necessidades de cada pele. Então, a gente tem pessoas que têm normalmente pele seca e de repente a pele fica mais oleosa, fica mais acneica, tanto pelas mudanças climáticas quanto pela alimentação, isso impacta muito os hormônios. Mas o que o sol e o que o calor impacta mais é na incidência do câncer de pele. Inclusive, no final do ano, que é a época dezembro, é a época do dezembro laranja, que se fala sobre a prevenção e combate ao câncer de pele, eu fiz uma campanha muito bacana em Osasco, um voluntariado com toda a população, para detectar os primeiros sinais do câncer de pele. Que é mais fácil, né? Que é, no início, se você detecta, você consegue, às vezes, uma cura completa. Então, eu digo assim, o clima, no Brasil, nós somos um país tropical, hoje em dia, o frio e o calor, eles se misturam, né? A gente não sabe. Sim, sim, sim. Mas o que eu acho que é mais importante é tomar cuidado, sim, com câncer de pele, né? Sim. Eu venho do interior, né? O interior de Mococa, é a cidade maravilhosa, Mococa. E uma das coisas que me chamou a atenção lá, os meus amigos envelheceram bem mais que eu. Não, pelo amor de Deus, meus amigos, eu estou só aqui comentando. E eu acho que isso é um pouco, tem a ver com o clima, né? Sem dúvida. A exposição solar, ela envelhece muito a pele, né? A gente sabe que a radiação ultravioleta é uma das causas que mais, é um dos maiores causas, não só do câncer de pele, mas também como do envelhecimento, porque a radiação ultravioleta, ela entra dentro da pele e ela causa uma transformação no DNA que vai dar lesões, manchas, rugas, flacidez e, é óbvio, os tumores, né? Tanto os benignos quanto os malignos. E como se prevenir, doutora? Então, o câncer de pele, primeiro, você tem uma tendência genética, né? Tem também os hábitos que você precisa melhorar, tanto a alimentação quanto o uso de filtro solar, a exposição nos horários de pico, evitar essa exposição, inclusive tentar se programar para fazer uma avaliação periódica no dermatologista, né? Para poder fazer uma prevenção. Então, são bons hábitos de vida, uso de filtro, alguns cuidados nos horários de pico e avaliação do autoexame. Acreditar e Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditar e gestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores Associados. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar e Gestores fornece o nosso canal no YouTube.